Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando o dilatino Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem